Agora eu vou fazer uma degustação e vocês vão ver qual é o processo completo da degustação. Primeiro vou olhar a garrafa, o selo, registro, se tem sujeira. Agora pego a cachaça, olhei o copo, vi as lágrimas, cheirar, boca. Somente a partir de agora eu vou sentir o real gosto da cachaça, porque a primeira cachaça ela queimou um pouco, é natural. Só agora, no terceiro gole, é que eu apuro a qualidade da cachaça. Vem aí uma particularidade que as pessoas dizem, essa cachaça está muito forte, essa cachaça tem muito álcool porque ela queimou. O que queima é a acidez, não é a quantidade de álcool. Você pode beber uma cachaça de 48% de álcool e ela não vai ser tão agressiva quanto uma outra de 38%. Basta ela não ser tão ácida, o que queima, o que machuca, o que arranha, com cachaças muito ácidas. E a cachaça que queima o esôfago, que mede o esôfago, você sabe que ele começa aqui e termina aqui, essa cachaça não presta. Ela não pode queimar o esôfago todo, ela queima um pouquinho e se dispersa no esôfago. É o tipo de cachaça que eu estou degustando agora. Então nesse momento eu vou sentir agora o real gosto dessa cachaça. Meu organismo já se adequou a ela. Muito boa. Traz um aroma forte da cana-de-açúcar. Um pouquinho de mel no final. É uma qualidade dessa cachaça. Essa aqui é uma cachaça pura, tá? Embora ela pudesse ser também envelhecida em Jequitibá, em Ipê, amendoim, que são madeiras neutras que dariam a mesma cor para essa cachaça. Vou fazer a mesma coisa agora com uma cachaça envelhecida. Essa aqui é uma cachaça, para dizer, de mesa envelhecida em carvalho. Vou usar uma outra taça para não misturar. E a ideal é que, ao substituir uma cachaça pela outra, devemos tomar água e lavar bem a boca. Eu não vou fazer isso agora nesse instante, porque eu saí de uma cachaça pura, sem aroma de madeira, para uma outra envelhecida. Se eu sair dessa aqui de carvalho, passasse para uma outra de amburana ou de bálsamo, seria interessante eu lavar a boca. Porque o aroma que fica na minha boca, o sabor, o aroma que fica na minha boca, é resultante ainda da cachaça anterior, pode comprometer o que eu vou sentir na cachaça seguinte. Não é o caso agora, porque eu tomei uma cachaça pura. E agora eu vou para... Excelente, Oxi, excelente. Que maravilha, o gosto de chocolate. O porquê que eu tenho esse ritual de bochechar e inspirar e expirar. Quando eu bochecho, eu aviso ao cérebro que aquilo corresponde ao que eu cheirei 10 segundos atrás. Eu estou aguçando as células do paladar. E eu estou neutralizando a mucosa da boca. E quando eu inspiro, forte e expiro, eu produzo saliva. Essa saliva fica na boca e vai se misturar com o segundo gole de cachaça que eu faço. Esse segundo gole misturado com essa saliva, decorrente da acidez da cachaça, vai tornar esse segundo gole mais sutil, porque a concentração de álcool diminui por conta da saliva. E torna a cachaça muito mais agradável. A partir daí, com o meu organismo já conhecendo a cachaça, não preciso mais repetir o ritual. Devo repetir sim quando eu trocar de cachaça. Sair de uma cachaça de carvalho para uma outra cachaça de emburanda, ou sair de uma cachaça da marca X para a cachaça da marca Y, mesmo que seja da mesma maneira. Porque elas vão ter características diferentes, e eu não quero que uma comprometa a característica da outra. Então esse é o ritual de uma boa degustação de cachaça. Um brinde. Obrigado por me acompanharem nessa viagem. Excelente.